E num resumo de Três Vezes Ana de hoje, Edmundo revela um segredo podre do seu passado. Marcelo vs Evaristo, quem vai levar a melhor? Ramiro por um fio nas mãos de Evaristo. Santiago apronta uma com Ana Lúcia que dá dó. Isso e muito mais você vai descobrir hoje no resumo da novela Três Vezes Ana do SBT. Ramiro é sequestrado enquanto passeava com sua amada Ana Laura, que é derrubada pelos bandidos sem dó. A coitada tenta correr e pedir ajuda para salvar Ramiro, mas é em vão. Ana Letícia, que de besta não tem nada, convence Santiago a ir morar com ela para tentar salvar o seu casamento. Santiago, confuso com seus sentimentos, acaba aceitando, mas dá a ela apenas seis meses para reconquistá-lo. E se ela não conseguir, terá que lhe dar o divórcio. Ana Letícia, se achando a irresistível, aceita, mas põe uma condição de que ele não pode falar com sua amante durante esse tempo. Quem pagou o pato foi Ana Lúcia. Edmundo recorda um momento podre do seu passado, onde ele conta para Nerinda que ela está falida. Ele encontra com Gina, a Norinha que Nerinda detesta. Ela fica surpresa em vê-lo e pergunta quanto ele está roubando dela. Edmundo retribuiu o elogio e diz que ela é quem vai dar o golpe no besta otário do Valentim. A semvergonha da Gina confessa que irá casar com Valentim e deixar Nerinda na rua da amargura, para ter a vida de rainha que ela sempre sonhou. Evaristo encontra com Edmundo para fofocar que Ramiro está virando uma pedra em seu caminho. Edmundo concorda e diz que Ramiro voltou a investigar a morte de Gina. Evaristo diz que precisa tirar Ramiro do seu caminho e diz que às vezes é preciso deixar de lado os sentimentos familiares. E pergunta para Edmundo o que ele quer que ele faça com Ramiro. Depois de descobrir que Ramiro foi sequestrado, Marcelo toma o corpo de Santiago e procura Evaristo, que sabe de tudo e já estava o esperando. Marcelo ameaça matá-lo por todas suas traições, mas Evaristo se acha tanto que nem se importa e ameaça dar ordens para matar Ramiro se Marcelo não lhe entregar a chave do cofre do marido de remédios. Marcelo sem paciência para amarra Evaristo, derruba ele só com um golpe e consegue fazer um dos seus netos de refém para levá-lo até onde está Ramiro. Dona Remédios joga na cara de Soledade que ela está afastando Ana Lúcia cada vez mais com seus medos ridículos e que a coitada da Ana Lúcia só recebe não atrás de não. Não pode fazer nada do que gosta e que vai acabar a odiando. Soledade, como sempre, não olha o próprio umbigo e tenta justificar o injustificável que tudo é para o bem de Ana Lúcia. Cansada, Remédio diz que tudo o que ela fez não adiantou de nada e que não importa o que ela passa, vai acabar perdendo-a. E Soledade fica como caladinha. Ana Letícia se oferece para ajudar Ana Laura a tirar a prótese e leva o maior susto ao vê-la ferida e por um milésimo de segundos bater um coração dentro da cobrinha que cai no choro e se sentindo culpada pelo acidente pede perdão a Ana Laura pelo que ela fez. E depois de Remédios puxar as orelhas de Soledade ela corre para bajular a Ana Lúcia e como cão arrependido diz para a Ana Lúcia que não vai mais proibi-la de nada e diz que ela pode voltar a dançar na dançar-te. E a Ana Lúcia, claro, fica passada com a mudança da água para o vinho de Soledade. E se você, como eu, que ama descobrir o que vai acontecer na sua novela favorita já deixa o seu gostei para me ajudar. E na descrição desse vídeo tem um presente bem especial e totalmente gratuito para você ganhar uma graninha em casa com um dos melhores youtubers que tem mais de um milhão de seguidores que vai te ajudar a mudar de vida como está ajudando a mudar a minha. E vamos para o resumo Evaristo dá ordens para matar Ramiro que passa uns maus bocados apanha muito mas também bate muito mas como é dois contra um Ramiro leva a pior mas Marcelo chega a tempo e consegue salvar Ramiro e mata um dos netos de Evaristo Marcelo antes de partir pede para que Ramiro o ajude a recuperar sua vida quando Santiago volta ele fica passado ao descobrir que matou dois homens e se acha um monstro Ramiro para tirar essa ideia absurda da cabeça de Santiago também atira em um dos homens para mostrar que ele não é um monstro só tentou salvar a vida dele e depois de todo esse babado Santiago tem alta e vai morar com quem? com sua esposa Ana Letícia enquanto a boba da Ana Lúcia coitada vai ficar desapontada Santiago conta para Ana Letícia tudo o que aconteceu quando ele ficou sem memória Ana Letícia aproveita o clima de paz e pede que Marcelo volte a usar o seu anel de casamento Santiago não chove mas não molha pega o anel mas lembra que ela só tem apenas seis meses para reconquistá-lo Ana Letícia aproveita para jogar umas iscas e pede para ele se preparar porque sua vovó querida vai enchê-lo de perguntas para saber onde está sua neta Ana Lúcia Santiago diz que já falou com ela e disse que não lembra nada sobre isso mas que lembrou algo muito mais intrigante Ana Letícia fica de boca aberta e assustada quando ele diz que lembrou que ela não queria que ele encontrasse sua irmã Ana Lúcia depois de um tempo Ana Letícia tem uma lembrança muito importante do dia em que Gina morreu furiosa por ter descoberto que Gina era amante de seu tio gato antes de conhecê-la Ana Letícia dá a maior surra nela e diz que gastou muito dinheiro para ela conquistar Ramiro e o que ela estava fazendo era se agarrando com seu tio em suas costas Ana Letícia pega dois frascos de remédios e exige que Gina tome um por um na sua frente enquanto isso Mariano também tem uma lembrança porque esse povo gosta de lembrar do passado ele lembra quando ele ameaçou Gina se ela insistisse em casar com o gatíssimo do Ramiro Gina nem se importa com a ameaça e diz que poderia acabar com Mariano se ela quisesse poderia dar as provas a Valentim de que foi ele quem causou o seu acidente Mariano diz que se ela fizesse isso quem sairia perdendo mais com isso tudo seria ela mesma Ana Letícia se achando a mulher mais irresistível do mundo se produz toda na lingerie pretinha noite do babado mas Santiago fica com medo de trair Ana Lúcia e dar o maior fora nela joga desculpas em cima de desculpas e deixa Ana Letícia chupando o dedo enquanto isso a boba e coitada da Ana Lúcia fica com a cara no chão quando Fagundes chega e ela pensando que era Santiago Fagundes grosso e mal educado não poupa nenhuma palavra despedaça o coração da coitada e diz que Santiago voltou para a esposa e que nunca mais vai voltar para a pensão sem acreditar Ana Lúcia o chama de velho mentiroso mas Fagundes bota mais linha na fogueira diz que o romance deles dois estava destinado ao fracasso e joga uma bomba no colo de Soledade diz que ela era a culpada porque sabia que isso não ia acabar bem que Marcelo sempre amou a esposa e a confundiu com ela quem ele via em seu rosto era a sua esposa e que cada vez que ele dizia que a amava era pensando que era a esposa dele Ana Lúcia fica arrasada desconsolada humilhada sem ter onde enfiar a cara depois de ser humilhada por Fagundes Ana Lúcia põe Soledade contra a parede e exige que ela deixe de ser uma mentirosa e explique porque Fagundes a acusou de ser a culpada por sua tristeza babado e até o próximo capítulo